Caio Castro tem aproveitado sua temporada de estreia na Porsche Cup. Disputando na classe GT3 Cup, o piloto tem colecionado diversos bons resultados e apresentado bons desempenhos, algo que fez questão de exaltar. A última parada da categoria na temporada 2021 foi em Curitiba. Na rodada dupla, onde começou com problemas no carro, mas terminou a prova na segunda colocação após empolgante briga com Márcio Mauro. Após metade do campeonato corrido e oito etapas disputadas, Caio já soma dois pódios gerais, sendo uma vitória, além de dois triunfos na classe Sport. Nas classificações, está em oitavo no total e em terceiro na classe. Ao falar como tem sido sua experiência nas pistas, afirmou ao F1M à NIAAC, acho que peguei e gosto, né? Gosto muito do automobilismo e são vários fatores, não só pilotar bem porque aqui todo mundo pilota muito bem. O nível é muito alto aqui na Porsche, mas existem alguns fatores de surpresa também. Nunca se sabe o que vai acontecer numa corrida, completou o competidor. Ao comentar sobre o final de semana em Curitiba, apontou que, infelizmente não pude treinar e a minha primeira corrida que não foi tão boa, depende de bastante resultado para pegar um quarto lugar. Mas escolhi um setup agora para a segunda corrida, que tinha peso a mais, e um deu certo no final das contas, mas era um risco. É de risco que o automobilismo vive, mas foi um que valeu a pena, concluiu ao F1M à NIAAC. Obrigado. Obrigado.